Em qualquer região do mundo, há histórias que se tornam uma espécie de marca registrada do lugar. Geralmente, são contos que trazem consigo uma mensagem de forma subliminar. O Brasil é repleto de histórias. Desde séculos passados, cada região reúne relatos misteriosos e espetaculares, que são baseados em algo que aconteceu, mas também aqueles criados pela imaginação fértil de alguém. Assim, nascem as lendas. Estou indo a Jaraguá, no estado de Goiás, cidade que contém várias histórias que vêm sobrevivendo ao tempo. A CIDADE NO BRASIL Jaraguá, Goiás. Uma cidade pequena, pouco mais de 52 mil habitantes, segundo a contagem do IBGE de 2021. Mas de grande importância para a economia do estado, principalmente na área de confecção. Seu surgimento data de 1729, com chegada dos pandeirantes, que vieram para cá em busca de ouro e, ao mesmo tempo, colonizar o centro do país. Já que eram sempre acompanhados não só por escravos, como também de colonizadores à procura de lugar para viver. Tem duas teses de ocupação aqui no espaço onde se encontra a cidade de Jaraguá hoje. Uma tese da Maria Helena Mourinho Romanchelli, que fala que a ocupação se deu no início, do lado de lá da Serra de Jaraguá, próximo ao rio Pari. Onde depois foi edificado o engenho São Januário, muito famoso na época, principalmente no século XVIII, até a metade do século XVIII. Ele era tão famoso tanto quanto o engenho da Babilônia, ali indo para Pirinópolis. Então tem determinadas datas. O Jaraguá falava de 1729, falava também de 1731. Aí tem um processo de um camarada chamado Manuel Rodrigues Tomar, que foi guarda-mó do Bartolomeu Bueno da Silva, nas minas de Pirinópolis, da qual Jaraguá pertencia. E eles tiveram uns entreveiros lá em razão justamente dos bandeirantes paulistas, foram os primeiros que chegaram aqui. E depois os reinóis, que foram os que construíram Pirinópolis, o pessoal que veio do outro lado do Atlântico, da Europa, os portugueses. Então, depois que o ouro avultou demais, teve essas brigas aqui e o Manuel Rodrigues Tomar foi expulso. E creio eu que, para a gente saber realmente a data certa ou a mais próxima da realidade de quando Jaraguá se iniciou, do lado de cá, da serra, entre 1932 e 1934. Porque em 1736 e 1937, são duas datas oficiais, já existia o Arraial de São José e depois com o oráculo também de Nossa Senhora da Penha, do córrego do Jaraguá. Bom, trazer essas histórias para a atualidade é manter o lado lúdico das pessoas aguçado e, ao mesmo tempo, manter viva a cultura de um povo. Eu pesquisei sobre algumas lendas interessantes desta região. Uma delas fala sobre Teresa Picuda, uma mulher que viveu no século XIX, bastante sofrida e má, muito má, que também causou bastante sofrimento a algumas pessoas. Uma delas era a sua própria mãe. E a lenda que corre sobre ela é que seu fantasma ainda tormenta alguns cidadãos até os dias de hoje. Vamos lá? Atrás de algumas respostas? Então vamos comigo, vamos? Essa é a Igreja do Rosário, situada numa das ruas que mais histórias tem para contar da cidade. Foi construída por escravos e era aqui que vinham pedir a proteção a Deus e a Nossa Senhora do Rosário, enquanto os capatazes aguardavam do lado de fora. E a Igreja do Rosário, situada na cidade. Há algumas curiosidades sobre essa bela igreja. Uma delas são suas paredes, que chegam a medir um metro de espessura. Até hoje, ela mantém a maior parte de sua originalidade. Aqui também foi um ponto de fuga para alguns escravos. Durante a missa, alguns deles trabalharam na construção de um túnel que os levava até a Serra de Xaraguá, que está logo aqui perto. E era por meio desse túnel que tentavam escapar. O túnel tinha início bem aqui, embaixo da imagem de São Benedito. Alguns escravos até tiveram sucesso. Mas logo o plano deles foi descoberto. Os capatazes os aguardavam no final do túnel. E quando eles saíram lá do outro lado, foram mortos ou levados de volta à fazenda, onde sofreram puras penas por terem tentado fugir. Essa igrejinha também foi palco de algumas das passagens na história de Tereza Biculta. Principalmente, ela ter sido enterrada aqui. Senhoras e senhores, deixe-me apresentar. Sou um palhaço fulião, personagem popular. Por muitos, conhecido por seu memória. Pois sei de muitas histórias da nossa querida Jaraguá. Jaraguá é muito conhecido. Por seus caos, suas lendas, principalmente de assombração. Tem Cavaleiro da Rua das Flores, Procissão dos Mortos. E a mais conhecida delas agora vou contar. Tereza Biculta de Jaraguá. Mulher muito ruim. Batia, xingava, maltratava muito a sua mãe. Por que Biculta? Uns dizem que vem do sobrenome do pai. Lourenço Biculta. Já outros afirmam que era devido aos seus lábios carnudos. Agora, eu estou atrás da Igreja do Rosário, onde antigamente eram enterrados os corpos de pessoas mais pobres, inclusive de escravos. Aqui atrás, dizem que há muitos anos, durante os trabalhos de abertura das ruas e limpeza de terrenos, para a construção de casas em torno da igreja, foram descobertas várias ossadas aqui mesmo onde estou. Como se tratava de pessoas que não tinham convívio na sociedade, isto é, estavam no nível mais baixo da hierarquia social, seus corpos eram enterrados em valas comuns e simplesmente jogados em buracos e, em seguida, cobertos com terra. Com Tereza Biculta não foi diferente. Afinal, além de pertencer a uma família de ex-escravos, suas atitudes não foram, de forma alguma, aceitas ou bem vistas pelas pessoas da época. Então, foi enterrada em algum ponto aqui, atrás da Igreja do Rosário. Bom, mas há um detalhe sórdido nisso tudo. Ela era tão má, mas tão má, que nem a terra a queria. Por mais de uma vez, ela foi encontrada fora de sua cova. Fabiano Pampa de Castro, um pesquisador sobre as histórias que correm na região. Tem várias histórias, né? A Tereza, a princípio, ela não foi aceita nem no Campo Santo, né? Porque as pessoas eram enterradas antes, ou dentro da igreja, ou no entorno da igreja. Olha, então, são várias as histórias sobre Tereza Biculta, né? Inclusive sobre onde ela devia ser enterrada, né? E como a igreja já tinha excomungado ela, não sei se a natureza também contribuiu com a igreja, porque ela era enterrada num dia e no outro dia o corpo estava do lado de fora, mesmo ali aos pés da entrada da igreja do Rosário. E aí o pessoal foi enterrando ela cada vez mais longe, cada vez mais longe. É, que eu saiba, o local mais longo, mais longevo, né, que ela foi enterrada, foi depois do córrego do Jacarezinho, que é bem nas fraldas da Serra do Jaraguá. Lendas. Elas não surgem do vazio. Isto é, sempre há alguma história, uma pessoa, um fato que dá origem a uma lenda urbana. Ah, é interessante também ressaltar, né, a questão das três bases, né, das raças brasileiras, né, que formaram o povo brasileiro, né, o índio, o negro e o branco. Pode ser que hoje, em razão do tempo, a gente não ouça mais as vozes, né, o sussurro do indígena, mas o negro e o branco, com certeza, ainda é muito forte na formação da nossa cultura, né. Mesmo sob a tensão que viviam, quando tinham a chance, os escravos costumavam conversar entre si. Porém que algumas histórias surgiam, algumas sobre o dolorido cotidiano, outras lúdicas. Ah, é bem possível, né, que esse mito da Tereza Bicuda, ele esteja inserido lá em meados do século XVIII, quando a pujança do ouro, né, em Jaraguá, estava arrebentando a boca do balão. Isso vai até 1770, no máximo, 1780. E essa figura, Tereza Bicuda, ela deve ter incomodado demais essa sociedade, de alguma maneira, né, porque senão a gente não estaria falando dela até agora. Por exemplo, a memória dela, ela se faz presente mais, inclusive, até dos coronéis, né, os grandes coronéis que aqui tiveram, né. A memória de Tereza Bicuda é interessante porque ela, por ser uma figura, assim, tão única, né, tão singular, porque ela era uma preta livre, né, tem o batistério dela aqui na matriz Nossa Senhora da Penha. Eu não sei direito se é 1745 ou 1755, mas entre essas datas, o seu Joaquim Militão, que foi um memorialista fantástico que Jaraguá teve, ele tem até um boneco dele que não foi pro prelo, um boneco de livro dele que não foi pro prelo, que ele tem esse registro, né, falando que Tereza Bicuda, preta, livre, filha de tal figura e tal figura. E é importante ressaltar que o Bicudo, nesse sentido, é que ela era, antes de ser livre, o pai e ela, eles eram escravos da família Bicudo, dos bandeirantes que vieram lá de São Paulo, né, pra cá. E aí, tem várias outras narrativas que falam que ele era bem surdo, então, por isso, o Bicudo. E aí, você sabe como é que é, né, cada um conta um ponto, né, cada um conta, aumenta um ponto. Só pelo fato de não frequentar a igreja, já não era aceita no convívio entre as pessoas ditas de bem. Tinha costume maldizer e amaldiçoar lugares, especialmente capelas e igrejas, mas também gente que passava próximas a ela, por acaso. Para as beatas da época, era o símbolo do desrespeito às crenças religiosas. E a igreja? Como ela relacionava a fé cristã com a crença popular? Bom, com a doutrina do Conselho Vaticano II, quando se manifestou a realidade de que era uma certa inculturação, começou a ter a igreja ter uma abertura para assumir elementos de uma cultura popular chamada assim, né, e dar sentido religioso pra isso. Porque a igreja tem uma certa abertura no conhecimento de que a cultura popular, ela faz parte de um patrimônio cultural, de uma realidade, de uma história, de um local e de um povo. Então, meramente, para a igreja ser aceita, ela entendeu que é necessário ela aceitar a cultura de um povo. Quando elementos aparecem que batem de frente com a realidade dogmática, sobretudo, aí o processo de inculturação começa a ser, dá um sentido religioso pra aquilo que já acontece no local. Se a igreja chega e simplesmente destrói isso, estaria faltando com respeito com a cultura daquele povo. A cultura popular quase sempre nasce de uma realidade antropológica, sociocultural, na qual a fantasia vai aumentando. Se a gente estuda um pouquinho de antropologia, a gente vai compreendendo a cultura que existe e distinção, né. Essas lendas, por exemplo, em Jaraguá, onde nós trabalhamos, tem a lenda do cavaleiro da rua, das flores, que cultivam isso como se fosse algo tão vivo. A lendária Tereza Bicuda, né, os nossos seminaristas menores, quando estudaram em Petrópolis, foram estudar literatura e lá tinha o conto da Tereza Bicuda, né, então, em Petrópolis, cidade imperial, lá na Serra do Rio de Janeiro. Então, nós pensamos assim, a influência desses contos, o impacto é muito grande, não é reduzido somente ao local onde a gente vive, onde a gente convive. Mas isso ultrapassa os muros da cidade, os limites da cidade, isso vai longe. Mas as lendas que contam, ela nasceu de quê? Que uma certa mulher, que era muito má, que esbanjava a maldade, na capacidade de poder de montar cavalo na própria mãe, carcar a espora, puxar o freio. Então, é uma mulher que foi muito má, que viveu nessa região, no lado histórico de Jaraguá. Que teve o seu corpo expulso da própria terra, a Serra de Jaraguá cuspiu fora de tão má que era. Mas são coisas que a mente do povo cria. E a mente do povo cria na realidade de envolvimento e de entretenimento. Outra questão também, que é muito interessante para a Tereza Bicuda, que é o seguinte, porque como ela incomodou demais essa sociedade, a gente nesse cristianismo católico, cheio de pecado, então a Tereza ajudou a educar, de certa forma, a sociedade de Jaraguá. Isso no sentido de que, se você desobedecesse o padre, olha o que vai acontecer com você. Menino que desobedece pai e mãe, olha aí o exemplo do que pode acontecer com você. Você pode ser excomungado da igreja, ainda mais naquela época que a igreja ainda fazia parte do estabelecimento do Estado, da composição do Estado. Se você fosse renegado pela igreja, você estava no inferno, não ia sair nunca mais. E tanto é que Tereza Bicuda, pelas outras narrativas que você já pegou, nem a terra estava aceitando ela de tão má que essa figura é ela. Então, assim, tem casos aqui que ela foi enterrada o mais longe possível, até onde o som do sino não pegava, porque quando o som do sino pega, você é menos tentado pelo capeta. Era comum Tereza gritar e xingar aquela que a criou. Mas um fato terrível ocorreu certo dia. Tereza teria colocado forçadamente uma embocadura em sua mãe e saído pelas ruas da cidade, montando nela como se ela fosse um cavalo. gritava e agia violentamente, usando esporas e batendo na velha senhora com um chicote. O episódio causou ainda mais antipatia pela população. Depois desse episódio, a velha senhora, doente e muito sofrida, faleceu. Em seu leito de morte, ela amaldiçoou a filha, dizendo que ela jamais teria descanso, nem mesmo quando morresse. O interessante é que antes de Tereza morrer, ela queria ser enterrada aqui, nesta serra, pedido que ninguém se preocupou em atender na época, claro. Bom, mas após a segunda vez, finalmente, pegaram o corpo e trouxeram para cá, enterrando-a novamente em uma cova sem qualquer cuidado. O local ficou amaldiçoado. Dizem que nenhuma planta nascia próximo à cova. E as que já existiam, secaram. E isso acontece até hoje. Bacana também falar de Tereza Bicuda é o seguinte, é que ela, ecologicamente, estava muito mais à frente que todos nós, né? Hoje ela virou, além dessa coisa que eu estava falando de educar a sociedade, ela virou também orelha de pau, virou marimbondo, virou fogo na serra e chuva brava. Então, mais ecológica do que nunca, né? Mito ou verdadeiro? O que a história de Tereza Bicuda nos proporciona? Aliás, como todas as demais lendas, são viagens do tempo, nos remetendo a locais onde jamais estivemos e a pessoas que nunca vimos. As lendas nos tornam lúdicos, ao mesmo tempo que nos trazem uma boa parte das vezes alguma lição de vida e que podem afetar de forma positiva nossos comportamentos e nosso respeito em relação à nossa história como sociedade. E se há uma verdade em tudo isso, que ela seja mantida oculta na lenda, porque só assim ela perturará. Tereza Bicuda